Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o cameraman vire o novo stab de supremo titã cameraman? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui o evento de Halloween que tá acontecendo aqui no Skib Diverse, né? Então, aqui ó, primeiro você vê... Eita, aqui tem uma casinha aqui, o que é isso? Ah tá, aqui é as gameplays do jogo, né? Isso aqui é... Algum deles aqui eu já tenho já, mas é só um evento a mais do lado esquerdo. Vamos lá, galera. Primeiramente eles lançaram isso aqui, ó, que é o Jack ou Titã, né? Que ele tem aqui, ó. Jogue por 50 minutos, só se tem a mesma pegada do outro, mano. O outro pelo menos era 2 horas, né? Ou seja, Finge a Scarecrow, que é uma cabeça, né? Finge a Candy Bucket e Finge a Tombstone, que eu nem sei que bicho que é isso. O outro aqui é o Diário, né? Que é só você jogar que você ganha. E tem o Pumpkin Speakerman também, ó. Tá vendo aqui? Finge Candy Tocorne e play por 30 minutos. Não entendo o que o cara quer que nós jogue tanto esse jogo, mano. Ele vai ter que ir voltando e ir não voltando. Aqui tá as duas novas, ó. Deixa eu ver. Aqui eu tinha pegado a última que mostrou vocês, gente, secreto. Aí tem o Limited Pumped Speakerman. Foi legal pra caramba isso aqui, gostei. E tem a outra, né? Que é o gigantesco. Mas os dois são iguais. Eu sou irmão da igreja, tá vendo aqui? A roupinha ficou esquisita. Ficou da hora, mano. Agora que eu vi as abobas, as caveiras. Ai, que louco, mano. Vou mostrar pra vocês onde desbloquear esses daqui. Primeiramente, deixa eu pegar esse aqui. São itens que você vai ter que achar durante o mapa, né? Fora os que você tem que pegar de qualquer jeito, tá ligado? Os que você vai ter que achar. O primeiro aqui, ó. Deixa eu dar uma voada aqui, rapidez. Ó, o primeiro aqui tá nessa reta aqui. Você vai ter que chegar na perda da igreja, né? Bota pra esquerda aqui. Vem pra cá. Padrãozinho. Aqui eu acho que ele não sobe nesse canto aqui, não. Aqui tá a igreja, ó. Aí você vai ter que descer aqui. Ó, tá vendo? Deixa eu desvirar. Ah, vou pegar o agente, porque a gente errar pra caramba. Esse aqui sempre tá nos cantinhos, ó. Ó, tem... Ah, teve alguma outra aqui, ó. Deixa eu ver se é nesse ou nesse cantinho. Deixa eu ver. Nenhum dos dois pump que é nesse canto, ó. Tá, eu vou ter que chegar aqui, pá. Nossa, ele tá numa parede cinza, mano. Deixa eu ver. Pra cá não tem nada. Pra ele não tem nada, acho que é pra cá, então. Você vem aqui nessa reta. Vira pra direita. E tá aqui, ó. Vamos lá, tá vendo? Collect. É só uma cabecinha de bagulho Halloween, cara. Cabeça de abóbora. Aí você vem e pega isso aqui. Deixa eu ver. Ele completou o pump que... Ah, não. Pra você liberar o speaker mesmo, galera. É só isso e já era, tá ligado? Mas tem o Uo também, que é esse aqui, ó. Que é fim de Scarecrow, que é o mais longo pra fazer em questão de quest, né. Então, calma aí que eu já volto. Vamos lá, galera. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar pro spawn. Né, aqui. Tudo que você vai fazer, eu vou voltar pro spawn, porque senão você faz o ponto zero. Eita, bexiga. Não, tá certo. Spawn é aqui, ó. Eu tô moscando. Deixa eu pegar ele aqui. Nesse daqui, você vai ter que seguir na reta da ponte. Tá ligado, ó. Deixa eu colocar aqui mesmo, ó. Dá uma boadinha. Ó, deixa eu ver. Onde que é? Aqui, ó. A ponte, tá vendo? A ponte aqui. Ou esse viaduto, na verdade, ó. Segue, saia, tá pra cá. Aí daqui você vai ter que ver as casinhas, aí você vai pra direita. Ali, ó. Deixa eu ver se tá aqui. É, tá ali mesmo, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas tá aqui, ó. Eu não sei nem se eu consigo. Se eu consigo desvirar aqui, se eu consigo pegar. Deixa eu ver. É, consegui. Nossa, caiu exatamente no lugar onde que é. Ou você cair lá pra baixo, você cai ali em cima, tá vendo? Tá aqui. Esse é o primeiro, que eu acho que seria a roupa, né? De meio que cabeça de abome, espantalha, ó. Na verdade, tá mais pra roupa espantalha isso aqui, ó. Que é o jeitinho. Tá vendo? Esse é o primeiro item. Vamos pro próximo. Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu descer isso aqui primeiro. Esse aqui, eu vou ter que seguir na reta da igreja, ó. Vou pegar ele aqui. Ó, peguei. Eu vou chegar, vou dar um pulo. Ó. Segue a reta aqui. Aonde você tinha pegado a igreja naquela hora, né? Não tinha passado perto. É na parte de cima dela, ó. Tá vendo aqui a igreja. Aí, tem esse prédio branco aqui na frente, ó. Aí, você vai parar aqui. Vou virar de novo aqui na sua agência, Kratos. E tá aqui nesses cantos, ó. Deixa eu ver qual canto que tá agora. Agora que são elas. Deixa eu dar um bizu. Tá aqui mesmo ou é mais pra frente, mano? Esses itens aqui é sempre... Deixa eu ver. Tá perto da porta? Deixa eu ver onde ele tá. Ou tá aqui ou tá nos cantos, mano. Que esses bagulhos tem uma mania de ficar no canto. Deixa eu dar um bizu. Aqui, pá. Aí, chablauzinho. Aí, pula no corredor. Na parte de baixo. Tá cá, bexiga. Tá aqui no corredor, mano. Eu jurei que tava aqui em cima, porque... Pra quem não sabe, galera. No Discord deles, eles colocam umas fotos de onde que tá os negócios. Tá ligado? Pra você achar mais rápido. Aí, esse aqui tava embaixo. Eu jurei que tava em cima. Porque tem uma foto aí em cima também. E aqui, ó. Esse aqui é os doces. Agora, fim de tombstone. O que que é tombstone? Calma aí. Aí, galera. Voltei aqui. Cara, tombstone é uma tumba, mano. Isso aqui, se estiver atrás do spawn. Tá perto de onde para o helicóptero. Tá ligado? Pra quem tá ligado aí, ó. Tem uma... Tem um... Ele ponta muito louco aqui. Deixa eu descer aqui primeiro. Deixa eu lembrar onde que fica essa bridega. Vou chegar aqui. Vou pegar isso aqui. Pegar o T3Picman aqui, maroto. Aí, vou subir isso aqui. Ó. Vem pra cá. Aí, aqui, ó. Aí, eu vou desvirar. Tudo isso aqui, você pode perceber que tá tudo escondido, galera. Ó. Pegou aqui, padrãozinho. Ó. Dá uma corridinha. Ele tá aqui, ó. Deixa eu ir com calma, se que dê ruim aqui. Aqui, ó. Nesse cantinho, ó. Tá vendo? É meio um bagulho de tumba, tá ligado? Ó. Aqui. Uma lápide. Aqui. Deixa eu ver. Agora, 3.000 segundos. Bom que você pode fazer as duas rapidão, ó. Porque as duas também estão no mesmo padrão. Deixa eu ver. Essa aqui tá 3.000 segundos. E a outra, qual que é? Essa aqui. Tá vendo? Essa aqui falta mais... É. As duas vai demorar. As duas aqui são desafios. Essa diária também vai acabar, ó. Que seria... Vai acabar com essas três. Esse speaker... Speaker Hell, galera. Eu não sei onde tá, mano. Na verdade, esse speaker Hell, acho que eu sei, mano. A câmera strike, eu não sei. Esse speaker Hell, acho que fica naquela parte de cima lá, que eu não consigo bugar, né? Aquele prédio mais alto. Eu não sei se os caras acabaram mudando a posição de onde tá aqui, ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem algumas coisas aqui que eu não achei ainda também, ó. Tem muito em cima de prédio, ó. Esse aqui é o spawn, ó. Deixa eu ver pra esquerda ou pra direita. Eu tinha passado por um cara ali de TV, né? Mas aquele TV ali, eu acho que eu já tinha pegado já. Aqui, ó. Pula pra cá. Pula aqui. Essa aqui é aquela parte que tá em construção, né? Tem um carinha ali, ó. Triste até. Esperando alguém construir a parte dele. Pra continuar isso aqui. Uma coisa que eu queria falar pra vocês também, galera. Já fazer um complemento antes que dê esse tempo aqui. Que eu vou voltar e já mostrar duas coisas pra vocês, né? Isso aqui eu vou tentar fazer depois em off. Então... Deixa eu ficar na luz aqui, rapidão. Deixa eu ficar aqui, pronto. É padrãozinho. Eu vou mostrar pra vocês a próxima atualização que vai lançar no jogo, né? Fora isso aqui. Que eu quero mostrar também jogando. Então, já volto. Aí, galera. Voltei aqui, ó. Antes de mostrar pra vocês lá o novo Titã TV. Eu quero... Já liberei os personagens, na verdade, né? Deixa eu clicar aqui, ó. Mostrar primeiro pra vocês esse aqui. Que é o Pumpkin Speaker Man. Né? Deixa eu dar um bisu aqui. Cara, ficou muito da hora esse aqui. Tem um efeitinho dele ainda, ó. Ele corre todo felizão, ó. Deixa eu descer. Eu quero ficar nessa parte de baixo. Aqui, ó. No escuro, assim, fica mais legalzinho ele, ó. Cara, sai um monte de fantasminha da cara dele. Galera, que da hora. Cara, eu curti mais a roupinha, mano. Gostei pra caramba dessa roupinha. Combinou pra caramba o personagem, ó. Ó, a corridinha dele aqui. Ele tem um Vanish. O que é Vanish? Ah, ele é tipo um fantasminha? Caramba, o outro aqui pulo. Se liga. Ele é o Flash. E o outro é o soco do soco padrão, né? O jogo tem soquinho. Ó. Esse aqui ficou até legal. Tá vendo? Agora dá pra andar mais rápido com ele, galera. Ó. Estilinho. Não vai conseguir subir ali, né? Mas, ó. Tá vendo? Esse aqui. Deixa eu ver o outro como que é. Aqui. Jack O'Tita. Nossa, esse aqui vai ficar gigantesco, mano. Ah, esse aqui tem string. O que é string? Ah, eu consigo diminuir o tamanho. Mas eu fico com efeito também, ó. Por que que eu tenho um negócio no meu pescoço? O ruim que ele... Eu fico lento, mano. Modo normal. Tô apertando o control aqui pra dar aquela corridinha. Não dá corridinha, não. Eu consigo... Deixa eu virar ele de novo. Calma aí. Quero que ele fique grande. Deixa eu ver isso aqui. Ah, ficou da hora, galera. Gostei, mano. Olha isso. O efeitinho dele aqui. Deixa eu ver. Dá uma dança no ar. Essa aqui é o Google Style. Ó, todo feliz, meu parceiro. Olha isso. Não lembrava que dava pra fazer dança no ar, não. Mas ficou da hora, galera. Gostei disso aqui, mano. Isso aqui ficou louco, mano. Ó, meio termo, ó. Caramba, que louco. Eu achei esquisito o poder dele ser o sistema de ficar pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Ele fica pequeno, mas ele fica lento, mano. Lógico que voando não, mas ele fica mais lentão do que... O padrão do jogo, tá ligado? Ó. Eita, bixi. Eu falei assim como? Sei lá como. Mas vou mostrar pra vocês agora, galera. Os novos personagens que está aqui no... Que vai estar na próxima atuação, né? O Titã. Vamos lá. Aqui, galera. Eu entrei aqui no skip diverso. O Discord dele é onde ele divulga os negócios, né? Tem até uma conversão muito louca aqui. É de vários Titãs. Uma coisa que ele tinha comentado hoje, galera. É que eu acho que vai aumentar o limite de Titãs do servidor, tá ligado? Porque eu acho que no máximo é dois ou três que pode aparecer, né? Os caras vão aumentar isso. Não sei se seria uma Game Pass ou versão normal. Vamos descer aqui, ó. Aqui ele colocou uma coloração diferente. Uma sopinha no Titã Cameraman, né? Olha aqui. Ou animação diferente. Não, roupinha na verdade ele não tem uma roupa roxa do jeito, né? Esse aqui. Vamos descer. Aqui está o novo, ó. Na verdade é a primeira versão que ele tinha colocado. Do Titã TV. Aqui já colocou com as garrinhas. Olha que da hora isso aqui, mano. Pra quem não sabe, galera. O skip diverso ele coloca nas duas versões. Ele coloca no Tower Defense dele e coloca na versão de Conquista, tá ligado? Então os dois sempre vai estar ativos, ó. Ó, esse aqui é diferente, né? Esse aqui tem o negócio no cotovelo, ó. Quando foi adicionado a TV. Pá. E aqui é a animação, né? Ou ele já completa a iluminação, a parte da TV ligada já. E esse aqui é o que veio agora, né? Que é os dois Pumpkin aqui. Mas eu curti pra caramba, mano. Olha isso. Gostei mais dessa imagem aqui, ó. E dá pra mostrar o núcleo dele e a parte das garrinhas ali. E a parte do cotovelo também dele que tem uma arma aqui, ó. Não dá pra saber ainda quando que vai ser adicionado isso aqui, galera. Isso aqui foi 21 do 10. Foi há três, dois dias atrás, né? Que colocou isso aqui. Então ele tá melhorando, mas tá finalizado o personagem. Agora tem que fazer animação do jogo, sistema de Dust e tudo mais. Então vamos esperar, vamos aguardar pra ver como que fica esse personagem incrível aqui, que é o Titã TV. Então já que essa atualização aqui veio mais Halloween, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima. Deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima.